Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Coreia do Sul apresenta novo caça KF-21, marcando um grande avanço na indústria de defesa sul-coreana. Nesta sexta-feira, a Coreia do Sul apresentou caça supersônico de produção local, KF-21, preparando-se para um programa de 5,2 bilhões de dólares, cerca de 28,9 bilhões de reais, o qual espera ser um grande impulsionador de exportações e criador de empregos. O país planeja implantar 40 caças até 2028 e 120 até 2032. Após entrar em serviço, o KF-21 deverá ser armado com vários mísseis AR-AR e superfície AR-AR e possivelmente até mísseis de cruzeiros lançados por via aérea. O caça-bimotor terá versão de um e dois lugares, dependendo da missão, segundo informou a emissora CNN. Uma nova era de defesa independente começou e há um marco histórico no desenvolvimento da indústria da aviação da Coreia do Sul, afirmou o presidente sul-coreano Mon Jae-in. Mon revelou que quando os testes de solo e de voo forem concluídos, começará a produção em massa, com o objetivo de 40 caças implantados até 2028 e 120 até 2032. Quando começar a produção em massa em grande escala, 100 mil empregos adicionais serão criados e nosso valor acrescentado será de 5,9 trilhões de won, cerca de 290 bilhões de reais. O efeito será muito maior se os caças forem exportados, disse o presidente sul-coreano. É esperado que a Coreia do Sul produza seis protótipos de KF-21 para testes e desenvolvimento. Os três primeiros serão concluídos até o fim deste ano e os próximos três no primeiro semestre de 2022, de acordo com a administração do Programa de Aquisição de Defesa do país. O novo caça de combate deverá substituir os caças F-4 e F-5 da Coreia do Sul, caças de terceira geração projetados pelos Estados Unidos e implantados pela primeira vez na década de 1960. Embora apenas 65% do KF-21 seja de origem sul-coreana, seu lançamento marca um resultado significante para o país que não tem uma longa história na produção de aeronaves. Quando os testes finais estiverem concluídos, a Coreia do Sul se tornará o oitavo país do mundo a desenvolver um caça supersônico avançado, segundo um comunicado do governo. Os países que já produziram esses caças são Estados Unidos, Rússia, China, Japão, França, Suécia e um consórcio europeu entre Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha. O KF-21 é um projeto conjunto entre a Coreia do Sul e a Indonésia, onde Seul tem 80% das ações, enquanto Jakarta tem 20%. A Coreia do Sul diz que a Indonésia está atrasada nos pagamentos para o projeto, mas as negociações continuam e o ministro da Defesa Indonésio estava no lançamento. Monjaim saudou a Indonésia por seu papel. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL